Música Especial, salvo aí do capiroto! Fala, filha nada linda! Beleza? Tranquilo, vindo? Papai de volta na área, galera! Pra chegar... Pra chegar... É sim, no desfecho! Da minha, da sua, da nossa Star Road! Sim, eu só podia estar falando deste jogo do tinhoso Super Mario From Hell! Sim, pessoal, chegamos ao fim da Star Road! Não sei pra onde ela vai nos levar, mas vamos ver agora! Vamos ver junto com vocês e vamos lá! Bom, só tem uma fase só! Acho que essa fase eu vou tomar muito número louco, Porque é a última fase, eu vou dar um save extra aqui, porque o barato vai ser louco! E vamos lá, galera! Antes de começar, só eu queria avisar que eu tô vendendo essa bicicleta aí! Se alguém quiser, digita aí nos comentários quanto você pagaria por ela, que talvez a gente faça oferta! Tô querendo me livrar dessa tralha aqui, não tenho espaço no meu quarto, tá vendo que tem cada vez mais coisas? Mas vamos lá, isso não interessa agora, né? Eu acho que a minha vida pessoal não desrespeita vocês! Começamos aqui, num nível que parece ser muito fácil, e isso tá me deixando muito desconfiado! Bom, beleza! Aqui não tem nada, aqui tem uma pena! Vamos ver, vou pegar ela aqui, sair voando! Vai, Mario! Vai, Mario! Caramba, você... Vai, Mario! Ô, viado! Eu vou voltar onde eu tava, porque eu não tô... Tava conseguindo passar? Bom, vamos fazer o mais simples, então, né? Passei? Vamos ver se eu vou morrer, né? Igual aquela do... Se vira nos 30, né? Que eu morri depois de passar a fase, né? Fiquei traumatizado uma semana com aquilo... Bom, passei! Bônus game! Vou ter que fazer aqui... Nossa! Nossa! Ai, bosta! Tá me indo tão bem! Uma vida! Tá, e aí? Acabou? Tá, eu acho que tem uma outra fase agora, né? Vocês estão tirando com a minha cara, né, galera? Na moral! Que final broxante! Acabou! Acabou a Star Road! Vocês estão de zoeira com a minha cara que eu fiquei aí gravando umas 12 horas? De gameplay pra isso? Sério mesmo? Na boa? Na moralzinha? Eu vou pegar... Eu vou puxar os comentários de todos os vídeos lá e pegar quem que me indicou a Star Road aqui... Eu vou fazer uma visitinha. Não vai ser nem um pouco agradável. Foi você que pediu a Star Road, sua vaca! Bom, vou voltar então, né? Vou voltar pra onde eu tava, né? Perdi um tempão da minha vida aqui com isso, né? Muito obrigado a todos vocês que recomendaram a Star Road pra mim. De verdade, de coração, eu agradeço imensamente a atenção. Bom, eu poderia terminar o vídeo aqui. Tamanha minha indignação dessa bosta aqui. Mas, por consideração aos outros... Mais de 8 mil inscritos... Eu vou começar pelo menos o castelo, né? Vou fazer um vídeo aqui de 5 minutos? Acho que não, né? Acho que vocês não iriam gostar, né? Então, como eu tenho que tomar no brioco, né? Senão vocês não ficam felizes, né? Eu tô pior que o pai de família. Vou ter que jogar aqui, né? Esse castelo. Então, vamos lá, galera. Mãozinha pra cima, uma energia positiva que agora... Agora o bicho pega. Agora eu tenho certeza que o bicho vai pegar. Então, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Castelinho. Melhor eu nem vir aqui. Bom, só tem essa porta pra entrar. Vamos lá de entrar, né? Vamos lá de entrar os túneis do castelo. Puta merda. Já começou legal aqui, hein? Aqui a capadinha é vida. Ai, 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 não, não. Não, 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 não. Ele vai... Ele vai ao contrário. Eu tenho que ser... Ih, a cadeia de... Mano, como que eu vou pular aqui? Bom, eu preciso esperar o momento certo, né? The right time. Aqui, agora vai. Nossa, é ruim porque ele vai pro lado oposto. Carpadinha é vida, hein, galera? Vai, 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 vai! Ai, caramba. Ai, carpadinho! É um gay mesmo, viu? É difícil, galera, porque eu preciso segurar o... Seguro. Segurar o controle de uma forma diferente da qual eu já seguro convencionalmente. Pra dar esse carpadinho correndo. Ai, se o negócio estivesse ali... Não. Vai! Ai, quase. Vai, bimbo, bimbo, bimbo. Vai, bimbo. Ai, aaaaaaah! Ai. Ai. Boa, moleque doido! Ai. Aqui desceu. Pulou. 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 Ah! Passei a primeira parte, galera. Chupa aí, ó. Quem falou que eu ia demorar? Nossa. Eu tenho que ser ninja pra fazer assim? Pulou. Ai, vai, viadinho. Ah. Caramba. Nossa. Vai. Ai. Vai! Vai aí. Se eu for, ele não vai? Não. Se eu pulo aqui, fica muito. Aaaaaah! Vai! Aaaaaah! Aaaaaah! Pulou. Pulou aqui. Ah. Pulou. Aaaaaah! Pulou. Não. Pegou muita pouca distância. Não. Pegou muita distância. Pulou! Agora vai. Agora. Não. Ai. Não. Não. Agora. Ai. Passa não. Aaaaaah! Chupa! Pedra do inferno. Beleza, beleza, galera. Vamos dar um save extra aqui. Só pra precraver. Nossa. Precraver, né? Eu tenho que... Não. Não. Mas e aí? Ah. Na hora que ele tá subindo, eu desço. Nossa. Na hora que ele tá subindo, eu desço. Pulo! Na hora que ele tá subindo, eu pulo! Na hora que ele tá descendo, eu pulo. Carpado, carpado, carpado. Subiu. Rei da glória. Subiu. Vai, 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 vai! Agora vai. Vai, 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 vai! Ai. Ai, bateu na mão. Ai, caramba. Tá doendo. Ai, bosta. Nossa. Doeu mesmo, de verdade. Agora vai, galera. Carpado é vida! Entrou Subiu ou entrou Que é assim Ah golfinho Qual é a lógica de um golfinho nadando na lava Mas aqui a gente está falando de Super Mario From Hell Nada não faz sentido nesse jogo Esse jogo está acabando com a minha infância Pulou Eu tenho que fazer assim, eu tenho que pular na volta Espera aí que eu vou dar um save extra Pulou Pulou, subiu Subindo É um veado Nossa Ai não, tem uma pedra aqui Para vocês verem galera Eu sou míope, para quem não sabe Eu tenho míopia Está sendo um desafio para me jogar isso aqui Passou Ui Ai Dele demora para eu subir esse golfinho Ah não, não tanto Opa Não Vamos esperar Vamos esperar que eu tenho tempo Quase Quase de novo Vai Passou Beleza Meu Deus Pulou Pulou Passou Viado Ah Eu não acredito que eu voltei aqui Foi Foi Ah não Muito Foi Vai 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 de novo Ah Cai Boa Boa né Boa Porto Alegre Boa Bom Aqui não tem segredo Aqui não tem segredo Você faz assim e passa Está vendo Não é experto né Aqui é The Insane Game Na verdade Eu sou o Jeep Na verdade Para quem não conhece Fica a indicação aí galera The Insane Game Procurem aí no Youtube Que vocês vão ver O que é Insane Aqui eu tiro onda Aqui eu tiro onda Aqui eu tiro onda Aqui eu tiro onda Vem Taca a bolinha em mim Seus bosta Vem seus merda Ai coitado Não acertou né Que pena Porque aqui eu vou passar Porque aqui eu vou passar E entrar Chupa Um pixel da minha cabeça Ah Aqui é a gilete Aqui é a gilete Mac Turbo Ah E se Federer fosse Do Brasil né Eu achei ele não passaria Essa fase não Pulou bem Não Carpadinho é vida Ah positivo não Não positivo Eu estou indo bem nessa fase Não vai me atrapalhar Positivo Ah Mas é uma Boa Ah Ele é para quicar alto Quicou Nossa delícia Pulou Não Não Pulou 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 Não Pulou 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 Aaaaaiiii NU E NA XERAVI XERA Vou dar um save extra aqui galera Pra precaver Porque eu tô Sentindo que As coisas vão começar a ficar mais Difi- Começar a ficar mais Começar a ficar mais difíceis A partir de agora Vai, Kika Ai, não, na lâmina Na lança Na lança, né Não, na lâmina Ai, viadinho De bosta Meu Deus Vai, eu apertei pra quicar alto Vai Agora aqui, ó Charabaias Eita Chegamos no meio da fase já, galera Ah, não, mas o que é isso? O que é isso? É muito Super Mario From Hell Aqui, eu já tô expert Meu Deus, essa porta me dá medo Cês tão vendo que eu tô dando um save extra A cada um metro quadrado, né? Chegamos no final! É, moleque doido Moleque doido tá quebrado Charabaias aqui, moleque, é, estilo de vida Charabaias Lifestyle Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo quicando É, galera, eu esperei muito tempo Por isso Vai O que tá acontecendo? Cê tá zoando que o Bowser É invisível Cê tá zoando que o Chefão é invisível Eu como que eu vou passar isso aqui Eu não vou passar isso aqui Eu não vou conseguir passar Como que eu vou adivinhar onde que o O Giromba tá? Não vou adivinhar Ele tá invisível Cê tá zoando Esse, esse, esse Chefão é o bicho lá do Chaves O cara invisível lá do Chaves Quem assistia? Chaves não, né? Chaves Mas agora o Homem Invisível está por aqui E como você sabe? Porque eu não vejo ele Bom, galera, vamo lá, hein Então vamo lá Vamo O que que eu faço aqui? Ai, não Ai, cadê ele? Eu vou dando save Ai, 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 me empurrou Não, 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 não Ai, não, 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 não Ele tá aqui Ai, 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 caramba Nossa, meu, dá uma maior impressão Ai, sai, sai Como que eu vou? Eu vou ter que pular em cima Ai, não Sai, 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 sai Opa Parece que ele ia aparecer ali Mano, não é possível Galera, e se eu falar pra vocês Que eu nunca joguei Super Mario Eu nunca zerei Ai, sai, sai, sai Sai, viado Sai, viado Não, não, não Não, 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 não Sai, sai, sai Ai, bosta Não Pera aí Pera aí Não, 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 não Conjeita Chupa Ah Sertei Morreu Morreu Não, né Ai, caraca Nem vem, nem vem, nem vem Nem vem, nem vem Não, 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 não Pula aqui Nossa Pula aqui Não Pulou aqui Não Pulou aqui Ah, eu tinha conseguido Aqui Fica aqui Pega Ah, tá, beleza Sai, 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 sai Não É aqui, cano Não Não Beleza Sai, sai, sai Não Sai, sai, sai Pulou Ai, não Sai, sai, sai Não, não, não Não, não Não vou usar o Coguba Ai, salvei Beleza Vai Peguei Eu quero dar um Não 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 Sai, sai 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 Sai, sai, sai Nossa, é muito difícil jogar contra um negócio que você não tá vendo Beleza Pegou, bimbô Ah, ele tava ali Ele tava ali, o viado Acertei? Não Ai Ai, não 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 Ah, não, positivo Não, eu tô passando Não, positivo, eu tô passando bem Para de me atrapalhar Au Chalabayas Chupou Ai Nossa Ele tava ali Ele tava ali, bicho Ah, me pegou no casco de baixo Pegou no clasco No clasco Ah Não Ai, eu voltei Bosta Ah, eu não acredito que eu fiz a bosta de salvar morrendo Nossa, ainda fiz isso Não 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 acredito Eu tinha passado Eu tinha passado Eu tinha passado Não Oh Viado Sai Nossa, eu morri Não, não joga no chão Joga no alto Não Nossa Ai Ah, não Vamos voltar Ah, moleque Salva, salva Tô com bomba aqui Tô com bomba aqui Parece um frango assado isso aqui O que é isso aqui que tá na mão? Parece um... Ah, explodiu Uh, chupa Duas uma vez só, hein E agora? Morreu? Morreu? Não, né Tô tocando musiquinha ainda Ai Puta, agora eu não tenho vida Ai, não Vamos ficar esperto É save Save a cada um milissegundo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Tô de boas aqui Ai, não, 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 não Ai Sai Beleza Aqui a gente fica aqui Aqui Joga, joga Isso, sua delícia Sua delícia Vem, vem Ai, não, não Tá temendo tudo agora Tá, tá Tá temendo tudo Sai Ai Nossa Ai Sai Ai, não Ele tá aqui Epa 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 Embora, meu gumbuxinho Ah, não Ah, não Ai, sai Ai, não 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 me abandone Não me desespere Ai Acertei Não, mas eu não vou Eu não vou Ai Sai, sai, sai Caramba Vem Vem, seu bosta Vem, seu viado Viadinho de merda Vem aqui Vem aqui Que não é parada gay Não Nossa Chupou Não Ajeito é pegar e sair correndo Nossa Morreu Morreu Chumba 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 nela Vai, Mário Manda ver Manda ver nela Vai Não tem muito Pra você conseguir essa princesa Mário Agora você vai fazer Por merecer Enfie essa giromba Nessa Champola, moleque Você merece, cara Você merece, cara Eu te chamei de viado O jogo inteiro Mas agora você vai provar Que você é homem, moleque Vai pra cima nela agora, moleque Eu quero ver Acabou, galera Acabou, galera Não acredito que eu consegui fechar esse jogo, demoníaco Vamos assistir agora, galera Agora vamos assistir Vamos assistir Consegui Consegui, galera Fechou Fechou, galera Eu não tô acreditando ainda Bom, eu não sei se vocês já sabiam Obviamente não, né Porque ninguém me conhece praticamente na vida real Bom Esse nem é o meu jogo favorito Super Mario World Claro, esse jogo eu nunca tinha jogado Mas Eu nunca tinha conseguido fechar o Super Mario World É verdade, galera Eu não tinha fechado Na verdade não é por questão de dificuldade Mas é que Sei lá Eu tinha o Super Nintendo Obviamente Tinha muita fita em casa Tinha essa aí Essa fita vinha até naqueles jogos de 5 em 1 7 em 1 E eu jogava sempre Mas Sei lá Eu nunca fui muito interessado nesse jogo De verdade É curioso, né Agora eu consegui zerar Primeiro um Keisel Mario Do que um Super Mario comum O meu preferido, na verdade Era o Super Mario 3 O Super Mario Bros. 3 Aquele que ele tem o Tanook Aquelas coisas todas lá Todos os mundos lá e tal E Bom Adorei Adorei esse jogo De verdade, galera Apesar de todo o estresse De todo o grito De todo o brioco De tudo Gostei muito de verdade, galera E imagino que ela tenha sido Assim Só a ponta do iceberg De todo o trabalho Que eu vou ter aqui Dentro do YouTube com vocês E isso é só o começo, galera De verdade Esse é só o começo Eu juro pra vocês Que isso é só o começo Obviamente eu tenho muitas coisas Nos meus dias Na minha vida Na minha rotina Que tendem somente a piorar Daqui pra frente Mas Eu não quero De forma alguma Largar isso aqui, galera Eu tô lutando muito Pra conseguir o resultado Que eu tô tendo Quem me conhece Quem tá comigo Sabe Eu tô me abstendo De algumas coisas De vida social Às vezes Pra ficar editando Vídeo pra vocês Porque é o único tempo Que eu tenho na minha vida É o momento Que eu poderia Tá fazendo alguma coisa Saindo Ou revendo Ou vendo alguém Sei lá Enfim Mas é isso, galera Eu tô adorando Fazer parte Da rotina de vocês Toda terça-feira Eu sei que tem muita gente aí Que aguarda ansiosamente Pra me ver Isso é uma honra de verdade Uma honra assim Maior do que muita coisa Que eu já fiz Positivo na minha vida, galera Dinheiro não compra Obviamente a gente ganha Um trocado com o YouTube Que, sinceramente É muito difícil Você viver de YouTube hoje Você tem que ter uma média De um milhão de views mensais Pra quem sabe Começar a pensar Em viver de YouTube Eu tô tendo aí Uma média de 30, 40 mil Que não é pouca coisa É muita coisa, obviamente É muito maior Do que eu já pensei em ter Só que ainda não é o suficiente, galera O que eu ganho aqui Dá 10% do meu salário Mas isso não é o principal, galera De verdade Eu gasto até Acho que mais tempo Da minha vida reeditando E fazendo vídeo Do que trabalhando em si Ou estudando Mas eu faço porque eu gosto De verdade, galera Abri o coração pra vocês Aqui enquanto rola os créditos Não sei se vocês vão estar Aqui me acompanhando ainda Mas eu vou estar falando sozinho Espero que não, né? Depois de tudo que eu fiz por vocês Me escutem agora, né? Bom, filhanado Eu quero aproveitar aqui Este espaço dos créditos Pra comentar um pouquinho Sobre a história Do Viro Partner Lá da TGS A galera que acompanhou Viu um extremo rage De um certo povo Que foi lá no vídeo E viu o vídeo Enfim Eu não posso deixar isso batido Se você está acompanhando até aqui Porque realmente você acompanha O canal aqui do pai E eu acho que você tem Endereço em saber Qual a minha opinião disso Bom, galera Muita gente tem falado Que eu me aproveitei Do título Da thumbnail Que eu quis me passar pelo Felipe Neto E sei lá Um monte de coisa Que eu vi nos comentários Só vi merda Fui rolando barra Fui vendo merda Mas enfim, galera A minha missão Não gosta também E isso é um direito de cada um De gostar ou não gostar Bom, o que importa É que eu estou com a consciência Tranquila, galera Sei que fiz o meu melhor Nesse vídeo Talvez não tenha ficado Mais engraçado Mas eu fiz o meu melhor Dei o meu melhor Na edição e na gravação Desse gameplay E galera Pra ser aprovado O thumbnail E o nome do vídeo Com certeza O próprio Snyse Me confirmou Que foi falado Com o Felipe Neto Ele viu o vídeo E ele aprovou Eu usar o nome Então, galera Mais amor, por favor Eu também queria agradecer Por último Vocês Do bonde do Xanabaias Vocês todos Que deram aquela força marota No vídeo, galera Tem muita gente Que eu sempre vejo aqui Que estava lá Elogiando Ou dando a sua opinião Falando o que pensa E pra mim Isso é muito importante Não é puxar saco Nem falar que tá bom Se tiver ruim Fala também, galera Mas eu vi que vocês Foram muito sinceros E eu queria agradecer, galera Papai ama todos vocês De verdade Bom, pessoal Espero que vocês Tenham curtido aqui Sim, esse último episódio Da série Super Mario From Hell Galera Eu não vou nem falar, né Que esse vídeo Merece um like Com favorito, né Puta merda É o final da série, galera Último episódio Não custa nada, né Botãozinho aqui Aquele botãozinho maroto Gostei E adicionar os favoritos Você vai ajudar o pai Pra caramba Enfim, galera Vai fortalecer o movimento Aqui o movimento da giromba E é nóis Beleza? Não se esqueça De se inscrever Aqui no Mario Giratório Mario Giratório Mario, Mario Giratório E passar a receber Todo o conteúdo Direto na sua Time Line do YouTube E pessoal Essa série se encerrou Mas ainda temos A série I Wanna Be The Guys Série que tem tirado A minha paciência Sim, essa também é uma série Do Campeonato Mas eu vou voltar com ela Galera, eu prometo pra vocês Esse mês ainda vai ter Um videozinho dela Tenho certeza E agora eu vou tirar Um tempo pra pensar No que eu vou fazer Do canal O que sério Que eu vou trazer pra vocês Como que eu vou fazer De que forma que eu vou fazer E vocês estão ligados Galera, o canal não vai parar Mas eu preciso colocar Algumas coisas aí pendentes E pensar um pouquinho No que eu vou fazer aqui Pra que vocês Continuem acompanhando o pai Já pensou vocês me largarem? Pô, eu vou ficar muito chateado E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço E... Fui! Acabou! Acabou, galera Grande abraço, viu? Fui!